Renovado o convênio de cooperação para o transporte aéreo gratuito de órgãos e tecidos para transplantes e tratamentos. Entre 2017 e 2021, mais de 108 mil transplantes de órgãos foram realizados em todo o país. E desde 2019, cerca de 14 mil órgãos e tecidos foram transportados por companhias aéreas e pela Força Aérea Brasileira. Nessa quinta-feira, os ministérios da Infraestrutura e da Saúde decidiram renovar o acordo para o transporte aéreo gratuito de órgãos e tecidos. Permitimos não só a expansão por mais quatro anos, mas ao mesmo tempo a inclusão de novos signatários e melhoramos também todo o fluxo de informação ali entre o Ministério da Saúde e as empresas aéreas. Além dos dois ministérios, o convênio envolve a Força Aérea Brasileira, a Agência Nacional de Aviação Civil, operadores aeroportuários e companhias aéreas. Essa cooperação teve início em 2013 e, segundo o Ministério da Infraestrutura, foi aprimorada para permitir a adesão de novos parceiros, além de incorporar alterações que garantam mais segurança e agilidade ao transporte de órgãos, tecidos e equipes médicas.